O Instagram de vocês é um funil Então o Instagram de vocês, todo dia, chega a gente aqui em cima, na boca do funil Aqui no meio do funil e aqui Quem são essas pessoas? Aqui em cima, elas são pessoas inconscientes ou do problema ou da solução E elas estão numa fase de descoberta, né? De descobrir mais sobre um determinado tema, um interesse Descobrir coisas na internet, no Instagram, na vida e tal Então, geralmente, essas pessoas aqui inconscientes E é a maioria, diga-se de passagem O que acontece? Essas pessoas que chegam aqui Elas só entendem uma coisa Que é o que elas sentem Que é a dor e o problema delas Então vamos supor Se a sirene não usa as palavras-chave que conectam com a dor E usa só os termos técnicos que são já a solução dos problemas Que seria a ilverda, yoga, terapia disso, terapia daquilo Como tem tantas vertentes hoje O que acontece? É como se ela estivesse desprezando a grandissíssima maioria desse mercado Que são pessoas que só entendem uma coisa O que eu sinto, que é a minha dor Esse topo de funil que a gente chama Ou boca de funil Você só vai despertar a atenção e o interesse dessas pessoas Quando você estiver falando a linguagem dos problemas delas e das dores delas Então, os conteúdos Para pegar a galera que está chegando aqui Inconsciente do problema Ou com baixíssimo nível de consciência do que ela tem Do que ela tem que fazer para resolver Essas pessoas, no caso da sirene, ela tem que captar com conteúdos que falem Do estresse, da ansiedade, ataque de pânico, palpitação Porque ela nem sabe o que ela tem Ela está inconsciente às vezes do problema e às vezes ela está inconsciente da solução também E tem um outro público que está aqui Que ele pode não estar inconsciente Ele está consciente do problema Ela sabe que tem estresse Sabe que tem angústia Sabe que tem possivelmente uma depressão, um pânico Ou não quer admitir Ela até sabe que tem alguma coisa Mas ela também não sabe como resolver Ela está inconsciente da solução Então, os tipos de conteúdo que vão despertar a atenção dessa pessoa e conectar Eles são os conteúdos não técnicos Eles são conteúdos que se dirigem aos problemas que as pessoas sentem Da maneira e na linguagem que está na cabeça delas Aqui no meio vai ter um público que vai entrar por aqui e vai descer para cá À medida que vai acompanhando o conteúdo dela E vai ter gente que já vai entrar aqui no seu Instagram Ela vai chegar num momento, num estágio de consciência De que ela já está procurando conteúdos de yoga Conteúdos de Ayurveda Ela não está procurando mais conteúdo de estresse Ela está digitando assim Yoga, Ayurveda Porque o estágio de consciência dela já é diferente na jornada dela Então, ela já tem interesse direto Essa pessoa, ela quer saber de conteúdos mais comparativos Mais educativos, mais técnicos Então, por exemplo, um Ayurveda Que a gente sabe que tem os biotipos da Ayurveda Explica aí São três Vata, pista e capa Que surgem dos cinco elementos, né? O Emaí com mais vata tem mais ar e espaço Pinta tem mais fogo e água E o capa tem mais terra e água Então, esse tipo de coisa vai passar batido por uma pessoa Que ainda está aqui no nível de consciência baixo sobre essa coisa toda Ela nem sabe que ela precisa de yoga Ela nem sabe que ela precisa de Ayurveda Mas para a pessoa que está no meio do funil aqui Que já pesquisou Que já está nessa jornada ao tempão Que já pesquisa e tal Que já descobriu Ela vai se interessar por esse tipo de conteúdo mais educativo Com dicas mais diretas Um vídeo comparando Dica para quem é biotipo vata Para quem é biotipo isso, biotipo... E coisas do tipo Só estou dando um exemplo Já para uma pessoa no topão do funil Esse conteúdo vai passar batido Porque ela não está focada ainda nisso No meio do funil são conteúdos um pouco mais técnicos Que falam mais da solução Já começa a dar solução Caminho para resolver os problemas Sai um pouco do problema e vai um pouco mais para a solução São conteúdos mais comparativos O que eu quero dizer comparativos? A sirene pode tranquilamente fazer um vídeo Pode fazer um carrossel Pode fazer até um texto Comparando, por exemplo Duas formas de resolver dor de cabeça O que a sirene estaria fazendo para uma pessoa Que está já mais consciente do problema que ela tem Querendo resolver já Já num estágio de solução Ela tem que enaltecer a solução que ela vende Versus as soluções concorrentes Ela não está falando ainda do produto Ela está falando de soluções Então, por exemplo Ela está enaltecendo E elucidando, esclarecendo O que a ilverda é melhor do que outras coisas Então, isso é o que a gente chama do comparativo Do dicas De coisas mais técnicas e tal E vai ter uma galerinha Que vai chegar aqui Aqui embaixo No fundo de funil Estou procurando uma terapeuta A pessoa já decidiu Ela já passou do estágio de pensar O que é que ela está sentindo A dor que ela está sentindo Que problema que ela tem Ela já passou do problema Passou do momento de decidir Se ela quer uma terapia Ou se ela quer uma viagem Ou se ela quer outra coisa Para resolver a vida dela E ela está agora Já procurando uma terapeuta Ela está procurando Um fornecedor Ela quer saber Se ela vai ficar com a sirene Se ela vai ficar pulando Com o ciclano Com o neutrano Ela quer comprar alguma coisa Para resolver o problema dela Então, esses conteúdos aqui Eles têm que ter Mais prova social Eles têm que ter Mais CPA Que é call to add Chamada para ação E ele é um conteúdo Mais direto De oferta Né? De venda É um conteúdo Mais voltado Para mostrar para as pessoas O que está à venda Então, o que a gente tem Que trabalhar? Quando eu vou decidir Que linha editorial Eu vou trabalhar E que conteúdos Eu vou trabalhar No meu Instagram Aqui, para começar do topo Eu tenho que saber O que eu vendo aqui embaixo Porque é isso aqui Que vai definir Estratégicamente Quais são as minhas Linhas editoriais Se eu começo a fazer Aleatoriamente É uma dispersão absurda Eu começo a falar De tudo Sem pensar Que essa pessoa Que eu vou atrair aqui Ela tem que sair aqui Comprando Alguma coisa de mim E aí eu começo a falar De tudo um pouco aqui Sem conectar Com os produtos E serviços Que é o que vai Estar lá No meu fundo De funil Então, gente Foco é muito importante No funil de conteúdo Eu pego as pessoas Por um determinado Interesse Educo elas Para que haja A mínima chance E o potencial Delas comprarem aqui embaixo Elas vão não comprar Por vários motivos Ou não tem dinheiro Ou não está pronta Ou tem a objeção De que não quer online Ou que isso Que aquilo Mas a gente Tem que fazer a nossa parte Porque o conteúdo Ele serve para vender No final das contas Uma ideia Para educar A mente das pessoas Ele não pode se Aleatória Não pode ser uma coleção De dicas aleatórias A pessoa tem que sair Lá embaixo no funil Ouvir uma oferta De participar Da aula em grupo Online de yoga E no mínimo Se te deseja por isso À medida que você Vai vendendo Para quem já é Seguidor engajado Com você Que já gosta De você Já te conhece E você quer aumentar O seu impacto E o seu potencial mercado Você tem que Cada vez mais Ir fazendo conteúdos Para cima do funil Porque é o topo Do funil Que traz audiência Não é o fundo Do funil Que traz audiência Pelo contrário É uma questão De você ir Realmente fazendo Em proporções maiores O topo E o meio E aqui embaixo Cirurgicamente Toda semana Tem que ter Prova social Tem que ter Chamadinha Para você ir Convertendo as pessoas Que estão chegando Quando a pessoa É muito refém De métrica De engajamento Ela fica Na brincadeirinha Do topo O que é Brincadeirinha Do topo? Ela faz aquele post Por exemplo Viral Ou engraçado Ou que é uma frase Que gera muito engajamento E aí ela fica feliz Porque deu muito engajamento Só que aí Você engaja Desperta a pessoa Por um problema Por um interesse Ou ela te descobre Com aquele meme engraçado Com aquela frase Não sei o que lá E dali pra frente Você não faz Dica educativa Não faz conteúdo Mais técnico Então a pessoa Ela desconecta com você Você despertou ela Pra ter a vontade E ela vai consumir de outro Porque você não teve A capacidade de empurrar Ela pra dentro Do teu próprio funil Você joga pro funil de outro Mais um exemplo Se você fica Só no topo Refende Posts de muito engajamento Que geralmente São maravilhosos Pro ego E você Não faz prova social Porque cai o engajamento Porque dá pouca curtida O que vai acontecer? A pessoa fica ali Mas isso Em nenhum momento Monetiza Não vira dinheiro Mas Ela vai comprar do outro Que botou uma oferta Na frente dela Porque quando ela gosta De um assunto Ela não segue só você Ela segue você E outras pessoas da área Sendo que uma Tá fazendo oferta Uma tá oferecendo Algo pra comprar E a outra Não tá oferecendo Algo pra comprar Então fica aí Uma ótima razão Pra vocês Que tem muito problema Com vender Muito pudor E muito medo De serem julgados Por estarem fazendo Uma venda Um lançamento Fica aí o pensamento Que se você não fizer Você tá simplesmente Educando a pessoa Preparando o sujeito Pro outro Chutar pra gol Porque ela não vai ver De você Mas ela vai ver De outra pessoa Uma oferta O seu papel A sua missão Como produtor de conteúdo É empurrar Cada vez mais rápido Essas pessoas Ao longo do funil Do topo pro fundo Então o segredo Gente Tá no equilíbrio Tá no equilíbrio